E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez? E bom, eu tava conversando com o Guilherme recentemente sobre a quantidade de pedidos que vocês estavam fazendo pra eu assistir pra acabar do Kaweimura Só que tipo, já assisti Vai ter um react desse vídeo, mas não vai ser comigo Vai ser com alguém que nunca viu esse vídeo, beleza? Aguardem que nos próximos dias vai sair Aí a gente tava conversando sobre as músicas antigas que o Kaweimura fazia, né? E aí simplesmente o Guilherme falou dessa música aqui, chamada Sou Mal Que é um cover daquela música chamada Tik Tok Antigaça Aí eu lembrei que eu nunca vi ela, então eu decidi gravar meu react aqui pra ela, né? Então vamo lá Um, dois, três Acordo de manhã e ligo meu PC Será que o meu vídeo bombou? Caralho, vamo ver O quê? Sem visualizações? Porra, aí não dá Desse jeito eu vou acabar tendo que atrapalhar Aí escudeu Clica lá no meu canal Nessa letra é legal Você vai pagar um pau Ai meu Deus Então, clica logo no meu vídeo Eu quero muito ficar rico E gastar a grana com maconha e puta Sou mal, muito mal Clica lá no meu canal Pelo menos, sou sincero Eu não finge ser legal Ai Pelo menos, sou sincero Pelo menos, sou sincero Pelo menos, sou sincero Eu falei mal do que você adora Então você deve estar me achando merda agora Ah, o que foi? Ah, o que foi? Te magoei Tá bravinha comigo? Eu não me lembro de dizer que quero ser seu amigo Clica lá no meu canal Clica lá no meu canal Clica lá no meu canal Dessa letra é legal Você vai pagar um pau Então, clica logo no meu canal Então, clica logo no meu vídeo Eu quero muito ficar rico E gastar com maconha e puta mesmo Tá bom mãe, maconha não Sou mal, muito mal Clica lá no meu canal Pelo menos, sou sincero Eu não finge ser legal De repente, você gosta Mas se achar uma bosta Pau no seu cu Pau no seu cu Tá bom, eu sou bom Falo moleque, paladão Sou feliz, trouxe Olha aqui meu amor Tudo bem, você vê bem Tem podendo, cara Pau no seu cu Pau no seu cu Se me encontrar na rua Por favor, não soca minha cara Na vida real, eu sou legal Só finge um pra ser famoso Se me encontrar na rua Por favor, me dá um abraço Eu sou legal Ah, meu Deus Nem fodendo Sou mal, muito mal Clica lá no meu canal Pelo menos, sou sincero Eu não finge ser legal De repente, você gosta Mas se achar uma bosta Pau no seu cu Pau no seu cu Tá bom, eu sou bom Pau no merda E paladão Sou feliz, trouxe Olha aqui meu amor Pau no seu cu Pau no seu cu Pau no seu cu Então, os vídeos ainda eram 4 por 3 Não é 16 por 9 Que nem hoje A produção dele não era tão grande Quanto é hoje, né Tipo, a estrutura que o bicho Tá hoje com 3 milhões Eu acho De inscritos Foda, vai Tipo, comemorando Os meus youtubers favoritos Mesmo ele, às vezes, exagerando Um pouquinho Mesmo falando algumas coisas Que eu não concordo Muitas vezes Mas eu gosto muito dele, cara Não pelos gostos dele Mas pela postura dele Ele sempre tem uma parada Assim, mais firme Mais fixa e tal Sobre as coisas E a forma como ele faz Os quadros dele lá No canal dele Eu acho sensacional, velho A forma como ele Parece estar se desesperando Com as mentiras Eu acho muito engraçado Então, é um dos meus Canais favoritos Essa galera Que eu já vi vários vídeos Cara, acho que Ia ser legal ver os primeiros Vídeos deles, entendeu Até porque, cara Os meus primeiros vídeos Eram uma bosta Eu quero ver se pelo menos Eles tiveram uma estrutura Boa no início Porque eu não tive Era uma bosta Meus primeiros vídeos Bom, galerinha Se você curtiu esse vídeo Dá um like aí embaixo Se inscreve no canal E compartilha sempre com seus amigos Porque graças a vocês Que o meu exército Tá ficando grande Se você quiser Que eu vejo qualquer vídeo Pode escrever o nome do vídeo Embaixo nos comentários Ou fala comigo no Twitter Arroba o VGAP de Brasil Bom, se você não sabe Eu tô criando um canal Junto com o meu primo O nome do canal É Os Primos Irmanos E tipo, tudo que a gente Quiser publicar Que não for relacionado A gameplay Vai ser publicado nesse canal Então, eu espero você lá Se inscreva E dá like Porque, cara Vale a pena A gente já vai começar A publicar vários vídeos E vocês vão gostar Tenho certeza Bom, galerinha Essa foi a minha reação A somal do Kaweimura Espero que vocês tenham gostado Tchau E até o próximo vídeo